Eu Te Amo E vou chamar por toda a vida Eu Te Amo, Eu Te Amo Nossa Senhora Aparecida É pelo Seu nome que eu chamo E vou chamar por toda a vida Eu Te Amo, Eu Te Amo Imaculada Conceição É pelo Seu nome que eu chamo E guardo no meu coração Eu Te Amo, Eu Te Amo Imaculada Conceição É pelo Seu nome que eu chamo E guardo no meu coração La 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 Eu te amo, eu te amo Nossa Senhora Aparecida É pelo Seu nome que eu chamo E vou chamar por toda a vida Eu te amo, eu te amo Nossa Senhora Aparecida É pelo Seu nome que eu chamo E vou chamar por toda a vida Eu te amo, eu te amo Imaculada Conceição É pelo Seu nome que eu chamo E guardo no meu coração Eu te amo, eu te amo Imaculada Conceição É pelo Seu nome que eu chamo E guardo no meu coração La, 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 la La, 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 la Eu te amo, eu te amo Nossa Senhora Aparecida É pelo seu nome que eu chamo E vou chamar por toda a vida Eu te amo, eu te amo Nossa Senhora Aparecida